Toda mulher, toda mulher, toda mulher, estamos de volta com o programa Toda Mulher e o assunto de hoje é um tema super atual, é o empreendedorismo feminino. Carla, gostaria de saber de você, dessa sua experiência do CEPRAE, a Sara falando da questão muitas vezes que falta incentivo que a mulher se sinta representada. Agora falando de qualificação, habilidades técnicas, não estamos falando do profissional masculino ou profissional feminino. A qualificação, dados apontam que muitas vezes mulheres são muito qualificadas, mas mesmo assim ainda existe essa barreira na hora do ingresso no mercado de trabalho? Sim, claro que sim, a gente percebe que às vezes em termos de escolaridade, então quando a gente vai ver o ensino médio completo, o ensino universitário, mestrado, doutorado, as mulheres têm crescido muito o seu nível educacional, mas quando a gente vai comparar as carreiras escolhidas, a gente ainda percebe uma predominância das mulheres nas humanas e dos homens nas exatas, que geralmente são carreiras melhores remuneradas. Quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, não é diferente. Então, em relação a esses conhecimentos que a gente chama de hard skills, essas habilidades de conhecimentos técnicos, então ele saber fazer uma planilha financeira, ela saber fazer um fluxo de caixa, a gente tem evoluído bastante. Mas esses conhecimentos também estão atrelados a essa formação educacional da mulher. E aí, como ela tem um pouco, ela trabalha menos com números, geralmente, do que os homens, quando isso vai para a gestão, isso acaba impactando ela no escolher carreiras, por exemplo, de tecnologia, como a da Sara aqui, né? Então, e em relação ao empreendedorismo, além desse conhecimento técnico, duro, é muito necessário a habilidade de empreender, que é o que a gente chama de soft skills. Então, a habilidade de você liderar, liderar para negócio, a habilidade de você se comunicar para uma venda, a habilidade de você gerir seu tempo, de você se colocar. Então, essas habilidades que são muito trabalhadas dentro, por exemplo, do Sebrae Delas. Então, tão importante quanto saber fazer uma planilha bem feita, é saber se colocar, fazer o que a gente chama de um pitch, que é uma apresentação do seu negócio em cinco minutos, no espaço onde você estiver, no meio da rua, encontrou com um investidor no shopping. Então, essa questão do comportamento, ela está muito atrelada aos aspectos culturais da nossa sociedade. Então, o lado bom disso é que, se está atrelado aos aspectos culturais, é porque nós construímos, porque a cultura é a gente que constrói. Se é a gente que construiu, a gente pode mudar, mas isso leva tempo. Leva tempo e leva também, necessita de uma decisão de sociedade, de que esse não é o lugar da mulher, ou que esse pode também ser o lugar da mulher empreender. E é esse que é o desafio. Como é que a gente constrói um arcabouço de políticas públicas? Como é que a gente constrói um arcabouço relacionado às questões creditícias e de capital? Ou mesmo de investimento em gestão? Para que as mulheres tenham situações iguais. E aqui também a gente está agrupando todas as mulheres no mesmo bolo. Mas a gente sabe que não é assim. Quando a gente pega a questão, por exemplo, das empreendedoras negras, a gente tem, elas oferem renda menos da metade do que as empreendedoras brancas. Então, a gente tem uma questão seríssima quando a gente ainda subdivide esse grupo das mulheres e vai olhando as suas vulnerabilidades específicas. Agora, Carla e Sara, dois pontos que, enquanto vocês estavam falando, me chamam a atenção. No bloco anterior, a Carla citou que vamos falar da geração, não das mulheres de mais de 40 anos, mas fomos essas que estão começando agora, que é outra geração, que talvez tenham outra visão de vida. E você citou liderança. Será que a gente tem um déficit cultural? Porque será que a mulher lá atrás, na escola, no ensino fundamental, ela é incentivada e educada adequadamente para assumir cargos de liderança? Ou isso ainda também é um universo majoritariamente masculino? Mas também a Carla citou que cultura somos nós que fazemos, portanto, também podemos transformar. O que vocês acham disso? A gente está num processo de transformação? Eu acho que tem um papel cultural de o que alguém acha de liderança, como que um líder parece. Que, às vezes, nós temos muito mais modelos no televisão, homens, então fala que essa é a liderança. Eu tenho um trabalho com jovens de protagonismo juvenil. E essa... O que é liderança positivo? O que é delegar, planejar o tempo, ouvir o outro, entender como colaborar e fazer uma ação em conjunto? E ambos vão bem, homens e mulheres. E, às vezes, as mulheres se destacam por ouvir. E têm resultados melhores. Mas, às vezes, elas não acham que isso é liderança. Então, elas não querem assumir. Eu vejo que, de fato, o problema é a trava. O que eu devo fazer que eu não devo fazer? O que alguém espera de mim? Mas eu não acho que é um déficit de preparação em termos de liderança. Porque as mulheres, realmente, têm bastante liderança de cada lar que está liderando. E quando você fala para elas que elas têm que resolver um problema, me resolvem. Então, não é isso. Agora, o lado financeiro do hard skill, eu acho que nós podemos fazer melhor para todo mundo. Homens e mulheres, que matemática não é um bicho de sete cabeças, é necessário para a vida. Eu preciso saber que é juros, que é conta. E isso é importante saber. E eu acho que, às vezes, as mulheres acham que não é importante. Então, elas deixam para o lado. Alguém vai fazer isso. E aí, eu acho que elas... Isso é muito claro. Não é por falta de capacidade que mulher não falta em nada para saber essas coisas. Minha empresa, sou CEO de uma empresa de tecnologia. Nós temos 40% das mulheres na gestão. Então, bastante gente, 30% da tecnologia, sabe fazer conta. Mulher não tem problema cognitivo. Não é isso. Carla, se você fosse nomear ou resumir, qual, hoje, atualmente, qual a maior dificuldade no Brasil, vamos fazer o recorte aqui no nosso país, do empreendedorismo feminino? Os dados que a gente acompanha têm essa questão desse duplo papel. Por exemplo, se as mulheres não têm possibilidade de creche para deixar seus filhos, como é que elas vão fazer para estar mais tempo à frente das suas empresas? Então, tem uma questão desse papel da mulher na sociedade, de reprodutora, de cuidadora dessas próximas gerações, que ele precisa ser suportado. Porque ele não é um trabalho remunerado. E aí, como é que você abre mão disso para investir mais no seu negócio? Ou como é que você investe mais no seu negócio se não existe um suporte? E muitas vezes são outras mulheres que suportam as próprias mulheres. São as avós, é a irmã, é uma tia. Então, isso é uma questão importante, desse papel, desses papéis da mulher na sociedade. Então, isso seria talvez a rede de apoio que faz esse suporte também das mulheres? Não só a rede de apoio, mas quando a gente está discutindo o papel da mulher na sociedade, isso significa que a gente tem que rediscutir também o papel do homem. Então, a gente vê nas famílias mais novas essa divisão melhor dos papéis entre pais e pai e mãe. Hoje, por exemplo, eu fui levar meus filhos na aula de natação. Eu era a única mulher no deixar infantil. Todos os outros eram pais. Fiquei feliz da vida. Mas isso é uma mudança, é uma mudança ainda acontecendo. Então, a gente precisa chamar os homens para essa discussão, que é uma questão desse movimento feminino. Muitas vezes eles ficam à parte. E a sociedade é uma só, somos homens e mulheres. Então, tem questões que são nossas, mas que a gente tem que chamá-los na mesa para que a gente consiga resolver essa história juntos. Então, essa questão da gestão do tempo é importante. Essa questão do acesso à capital também. Porque pela questão patrimonial histórica, os bens, muitas vezes, da família estão no nome do homem. E aí a mulher tem mais dificuldade de acessar o crédito, porque crédito é relacionamento, como tudo. Então, se você não tem um relacionamento financeiro, se as suas contas, se os seus empréstimos estão no nome do marido, como é que você vai conseguir acessar? Então, isso é outra questão importante da gente enfrentar, a questão do capital. E, por último, essas habilidades de gestão que eu falei, que tem a ver com comportamento, com representatividade, com entender que eu posso, com essa questão desse poder que a Sarah fala. Então, quando eu falo aqui da questão das mulheres se comunicarem, é uma comunicação para negócio. Porque se comunicar, a gente costuma ser muito melhor, até do que os homens. A gente brinca que uma mulher com um mapa na mão chega em qualquer lugar, porque a gente pergunta na rua para todo mundo se a gente está perdido. O homem fica ali com aquele mapa, não chega em lugar nenhum porque não fala. Então, a gente tem muita habilidade de comunicação, mas como é que a gente faz isso virar dinheiro? Entendeu? Como é que a gente faz isso virar convencimento para a gente fechar um negócio? Então, são esses detalhes, que não são nada detalhes, quando a gente vai ver no conjunto da obra, que a gente precisa ir ajustando para a gente reduzir as desigualdades que existem. Então, um detalhe que talvez não seja detalhe, uma mulher bem resolvida, ou uma mulher empoderada, uma mulher decidida, uma mulher que sabe liderar, sabe o que quer? Assusta os homens. Eu sou assim, eu assusto alguns de outros, não, eu concordo com Carla. Os homens mais modernos, não se assustam com isso. graças a Deus, eu consegui casar, ter filhos, viver tudo isso com equilíbrio, e eu vejo que é muito importante trazer os homens para essa conversa. Agora, o que me incomoda, às vezes, que os homens falam, ah, mas você é uma mulher diferente. Eu não gosto disso. Então, tem muita gente que fala, ah, se a mulher gosta de tal coisa diferente, ela que é diferente. Tem um grupo que é igual, e um outro que é diferente. Isso me incomoda, porque, de fato, as mulheres podem e devem fazer o que bem querem. E essa diferença deve ser também apreciada. Agora, voltando aos homens. Os homens, de fato, podem estranhar quando você coloca e sabe valorizar seu serviço, como a Carla falou. Será que eu cobro o que eu devo cobrar? Valoriza? E, às vezes, as mulheres cedem uma negociação por não valorizar. E elas têm que se colocar. Eles podem estranhar, mas não é uma coisa que eles acham ruim ou que assusta, acho. Não sei. Se assusta, eu não pregunto atenção. Vamos embora. Meninas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Esse assunto renderia um, dois, mas inúmeros programas, porque, realmente, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa chamar a sociedade. A gente está falando de empoderamento feminino, mas, como vocês duas bem falaram, a gente precisa chamar a sociedade, os homens, para a gente discutir juntos, superar, desmistificar e ressignificar o que precisa ser ressignificado. Então, Sara e Carla, mais uma vez, o Toda Mulher agradece imensamente a disponibilidade de vocês. Tá bom? Muito obrigada e o programa está sempre de portas abertas. Tchau, tchau. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu. Hoje falamos sobre empreendedorismo feminino, seus impactos sociais, e econômicos e os desafios que as mulheres empreendedoras brasileiras ainda enfrentam. Troca de informações nunca é demais. Por isso, se você lembrou de alguém que vai se interessar pelo assunto, compartilhe. Sua participação é fundamental. Acesse o site alerje.rj.gov.br Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser, toda mulher. 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 Toda mulher.